A primeira caminhada e corrida do Legislativo aconteceu no último sábado 12 de outubro. Concentração em frente à Câmara Municipal. Antes da largada, aquecimento, alongamento. Hora de pegar o número de inscrição e de colocar também o chip, que é acionado assim que o atleta pisa neste tapete. Minutos antes da largada, os jovens da Guarda Mirim cantaram o hino nacional. Na sequência, a apresentação da equipe organizadora, uma oração e tudo pronto. Exatamente às 7h35 foi dada a largada para a corrida com percurso de 5km e caminhada percurso de 3km. O céu estava limpo e logo o sol começou a esquentar, o que acaba dificultando o desempenho do atleta. Mas lá vão eles, correndo, outros caminhando. Durante todo o percurso, teve acompanhamento de uma equipe do Corpo de Bombeiros e em pontos de apoio, voluntários entregavam água. Subindo, descendo, virando, com ou sem obstáculos, lá vão eles, até chegar na Avenida Goiás. Haja fôlego! Mas acreditem, com 14 minutos de prova, já tinha atleta cruzando a linha de chegada. E aos poucos, iam chegando jovens e adultos, independente de idade. Cada um superando seus próprios limites. Já na chegada, cada pessoa recebia uma medalha e um copo de água. Uma mesa de fruta estava pronta para cada um recuperar suas energias. Para as crianças, teve programação especial, com pula-pula, picolé e sorteio de muitos brinquedos. Uma doação do Centro Médico Pax Vobbs, parceiro da primeira caminhada e corrida do Legislativo.